Não dámimo. Mãe tão bem que se orelha Que a mãe já vinha A viagem levou que o levou a lei Não sei se a gente não é Mãe que eu não ter deia Filha é uma mulher A vida é tudo que chega E eu vim deia Não sei se vim deia Filha que quem vem deia Não sei se vim deia Não sei se vim deia É eu ele que não tiver deia Não sei se que me deixe de mal Não sei se que não morrer A CIDADE NO BRASIL O pau é um desolê, já que nós estamos lendo um pouco Música Chegui o meu beijo e falo, lá vou pagar o filho por não souder Segui o que é chagre, quando é que eu vou me pôr de mim Quem é que não é paré? Conhece nos douros, mas um blé no sang Luz e tudo sem passar Chegou-me, meu irmão, seu irmão, seu lata Oh, oh, oh Sentimos, seu povo Oh, oh, oh Se chama a folia Oh, oh, oh Sentimos, seu povo Oh, oh, oh Se chama a folia Chegou-me, meu irmão, seu papo L'amour vai cumprir Pra nos pôrder Chegou-me, meu irmão, seu irmão O sang que se bague Onde, meu irmão, seu pôrder no sang Luz e tudo sem passar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 Je t'aime à la folie Oh 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 Je t'aime à la folie Sensez-moi que c'est pour vous Oh 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 Je t'aime à la folie Música 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 Música